Agora, Rio de Janeiro, só uma imagem na Jovem Pan, Rodrigo Viga, você conhece um tal de Sérgio Cortes? Não conheço, rapaz. Ou se não conheço. Mas ele é amigo de um outro que você conhece, Gilmar Mendes, sabe quem é? Também é lá. Sim, o professor Vila conhece bem. Dizem que ele já tá passando aquele enxaguante bucal, mordendo um gengibre pra gritar bem alto, né, professor Vila? Gilmar! Gilmar! Porque o Gilmar aqui no Rio de Janeiro já soltou mais de 30, né, dos presos pela Lava Jato. Tanto que o Sérgio Cortes esteve preso no ano passado. Ele, como mérito ou demérito, aí você avalia, tá, meu caro Tiago? Ele acudiu o candidato ao governo do Rio de Janeiro, o ex-governador Antônio Garotinho, que disse que tomou umas pauladas na cadeia. Você lembra muito bem disso, né? Enfim, e por isso ganhou o respeito de algumas pessoas dentro da cadeia. Mas em abril desse ano foi solto, era visto circulando, badalando pelo Rio de Janeiro em shopping center, gastando dinheiro, mas gastar com o meu, com o seu, com o nosso é mel na chupeta, né, meu caro Tiago? É molezinha. São mais de 20 mandados de prisão sendo cumpridos no Rio e em São Paulo. Sérgio Cortes foi preso no seu apartamento de luxo na zona sul do Rio de Janeiro. Sabe o que eu fico curioso, meu caro Tiago? Teve mandado de busca e apreensão na casa do Sérgio Cortes. O cara tá na mira da Lava Jato desde todo o sempre, como diz a Reza. Será que ele vai deixar rastro? Será que ele deixou algum documento, algum arquivo no computador que possa contribuir com as investigações? Acho pouco provável. O alvo principal agora são as OS, né, aquelas organizações sociais que não passam de uma terceirização do serviço de saúde aqui no Brasil. E funcionava da seguinte forma, empresários dominavam as concorrências, cobravam um pedágio de empresas para participarem das licitações, e a empresa vencedora pagava uma propina tanto para a turma do Sérgio Cortes e do Sérgio Cabral quanto para a turma do senhor Miguel Esquim e do senhor Gustavo Estelita, que eram os reis da saúde no Rio de Janeiro. Estão presos novamente, vamos ver por quanto tempo vão permanecer tidos nesta nova operação da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Tem PF também em Mangaratiba, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A polícia está trabalhando intensamente operações em comunidades da Zona Sul. A Zona Sul voltou a ser alvo de conflitos. Dona Marta em Botafogo, tem Pavão Pavãozinho Cantagalo, que fica ali entre Copacabana e Ipanema, na favela da Rocinha e São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. Todos já sabem, né, o diesel vai aumentar mais de 13%. A ANP, a gente antecipou essa informação aqui ontem. A ANP está mudando o preço de referência do diesel que tem subvenção do governo. Essa subvenção veio por conta da greve dos caminhoneiros. E agora, o assunto final, gente. Dois casos que estão chocando, chamando muito a atenção da sociedade carioca e fluminense. Pais que agrediram os próprios filhos. Um dos filhos, fatalmente. E outro com traumatismo craniano. Uma mulher foi presa, acusada, meus amigos ouvintes internacionais da Jovem Pan, de espancar até a morte a filha de apenas um ano de idade. Foi indiciada por homicídio qualificado. E um pai, um homem, foi preso pela polícia do Rio de Janeiro, também acusado de espancar, agredir a filha de apenas três meses que teve traumatismo craniano. Tiago, é mundo cão, companheiro. É mundo cão. Falando em mundo cão, você destacou... Está latim não, né, professor? Falando do Sérgio Cortes, né? Você bem destacou. Na medida que deram a liberdade a ele, ele está coagindo testemunhas e destruindo provas. Isso é evidente, né? É evidente. É caso de prisão preventiva. Porque fora, ele coage testemunhas e destrói provas e tal. E vai passando o tempo. E um outro ponto, que é uma questão que não passo hoje, se já tem alguma investigação, quem foi que matou o cabo e os dois soldados, porque esqueceram do assunto. Só lembro da Marielle, porque no Brasil a gente escolhe qual assassinato é que a gente vai seguir. Do Marielle e do motorista, estamos falando a mês, e tem de ser apurado. Agora, o cabo e os dois soldados, que sequer o nome é divulgado, todo mundo já esqueceu, né? É, infelizmente. Três baixas mostram aí as estatísticas na semana passada, em conflitos. Realmente, o professor Vila sentiu toda a razão. Até mesmo o comando militar do Leste, que os militares têm dado pouca visibilidade ao andamento dessas investigações. E na ocasião, naquelas operações que aconteceram em favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, houve prisões. Mas, imediatamente, não fizeram uma associação entre os tiros disparados por esses bandidos e a morte dos dois soldados e do cabo do Exército Brasileiro, companheiro. Até já, Viga, você volta com outras informações.